Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, mais uma aula aqui específica sobre a lei orgânica do município de Araputá, e agora nós vamos falar do poder legislativo. Gente, o poder legislativo cai bastante, o poder legislativo é um assunto muito importante, beleza? Então preste muita atenção aqui, potencial questão de prova. Então, você sabe, expliquei isso na primeira aula, eu vou reforçar aqui para vocês, então você tem aqui o poder, o poder pertence ao povo, beleza? Ok. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil tem uma configuração na Constituição muito bem definida da federação, então nós temos aí três níveis de federados, o município, que é o local, o estado, que é o regional, e a união, que é o nacional. Em cada um desses tem o princípio da simetria constitucional, você pega aqui, poder legislativo, então o poder, o poder pertence ao povo, certo? Esse poder pertence ao povo, ele será exercido por representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição, ok? Só que esse poder, ele não pode ficar na mão de uma só pessoa, tá? Não pode, né? Então o poder, ele vai ser o que? Segundo Montesquieu, um poder controla o outro. Em nível municipal, nós temos o poder legislativo e o poder executivo. Executivo é o poder de administrar, né? Ok, tá aqui, bacana, né? Um poder iguais. Quando a gente fala do poder legislativo, que a gente vai explicar agora, você tem que entender essa mecânica, essa mecânica, tá? Comigo, tá? Quais são as principais funções do poder legislativo? Duas, né? Duas, né? Nós temos aqui, ó, legislar e, claro, fiscalizar. Quando a gente fala fiscalizar, ele vai exercer o famoso controle externo. Fiscalizar o quê? Claro, fiscalizar aqui o executivo, né? Que administra, né? Então aí, ó, beleza? Então aqui, ó, legislar e fiscalizar. E, claro, em todas as leis orgânicas, né? Em todas as leis orgânicas, todas as constituições estaduais e, claro, a Constituição Federal, nós temos a definição clara desses papéis. Clara desses papéis, né? E aí, tá aqui, né? Tá o link aqui pra vocês, né? Pra vocês acessarem. Vou dar um ESC. Já vamos diretamente para a nossa lei orgânica. Agradecer de um jeito aqui, ó. Poder legislativo. Organização dos poderes. Beleza. Dois poderes, plural. Título 2. Quais são os poderes? Poder executivo, legislativo e poder executivo. A organização da aula que eu sempre faço, isso eu falo pra vocês com bastante conforto, porque eu já tive oportunidade de ministrar aí dezenas e dezenas de leis orgânicas, né? No Brasil todo, em especial aqui no estado de Mato Grosso, né? Eu sempre gravo uma aula específica do poder legislativo e depois eu lá gravo outra aula específica do poder executivo. Bacana. Vambora. Vamos seguir aqui, né? Vamos lá. O poder legislativo exercido pela Câmara Municipal. Ok, ó. Aí, ó. Tá? Câmara Municipal. Fácil, né? Então, poder legislativo exercido pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é detentora de autonomia funcional e administrativa no exercício de sua função constitucional. Qual que é a função dela? Legislar e fiscalizar. Tendo como fonte de custeios de seus gastos os duodécimos transferidos nos termos da Constituição Federal, colocando em prática as seguintes funções, né? Ou seja, né? Então, a Câmara é um poder independente, tá? Independente lá no âmbito da Prefeitura. Independente. E dentro dessa sua independência, né? São poderes independentes e harmônicos entre si. A gente viu isso lá atrás. Ela vai o quê? Ela não pode receber interferência. Então, ela tem autonomia funcional, tá? Ou seja, ela define como vai funcionar. Ela define como vai o quê? Se organizar administrativamente, tá? Como ela vai organizar administrativamente, né? E ela vai ser financiada pelos duodécimos, né? Duodécimos, tá? Previstos lá no artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, né? Quando fala duodécimo, significa um dozeavo. Significa dizer que será custeado pelo orçamento do município. Orçamento do município. Bacana, né? Ok. Tem como suas funções. Vambora, né? Aí. Ó. Funções. Primeira função. Vou marcar esse cara. Tá? Vou marcar esse cara aqui. Deixa eu me organizar aqui, né? Eu aproveito aí... Opa. Alô, alô. Cambio. Beleza, né? Deu um cuidozinho aí. Mas tá perfeito agora, né? Fico fazendo exercícios aqui, né? Quanto isso, né? Então, é o seguinte. Ó. Tem como funções. Tá? Tem como funções, né? Ó. Legislativa. Ok. Qual que é a função legislativa? Legislar. Função fiscalizadora e julgadora. Ok, né? Fiscalizadora, né? Ó. Legislar, né? E administrativa. Que é interna. Que é interna. Tá? Vamos sempre salvando aqui, né? Isso, né? Legislativa. De legislar. Construíste principalmente na elaboração das leis de competência do município. Ou seja, você vai ter a competência lá, né? Exclusiva e a competência concorrente. Ok? Beleza? Obedecendo a lei orgânica quanto à iniciativa. O que que é iniciativa? Quem tem a competência de propor, tá? Quem tem a competência de propor projetos de lei. Tramitação e classificação respeitando a Constituição Federal, Estadual e outras normas aplicáveis. Então, é aí, né? Ó a iniciativa, né? Ó a iniciativa. Quem que pode propor, né? Quem que tem a capacidade de propor leis para o parlamento julgar? Isso é um rol bem restrito. Primeira competência, quem é vereador? Ele é membro do poder. Então, ele tem essa atribuição de quê? Tem essa capacidade aí de estar propondo essas leis, né? Fechado? Ok. Vamos continuar, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar, tá? Fiscalizadora. Fiscaliza o quem? O poder legislativo e julgadora. Vai julgar o quê? Em especial, né? Em especial, tá? Vai julgar quem, né? Vai julgar, né? Vai julgar quem? As contas do prefeito. Aí, ó. Julgar o quê? As contas do prefeito. Que consiste no acompanhamento regular e permanente dos atos da administração municipal, ok, né? E o julgamento das contas municipais, após emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, né? Aí, ó. Então, a gente vai explicar muito isso aqui, né? A aprovação das contas do prefeito, né? Só pra gente fazer já um insightzinho aqui, é pra você aprender com profundidade, né? Então, o que acontece? Todos os anos, quando encerra o balanço, né? Dia 31 de dezembro, o prefeito tem um prazo para apresentar. Normalmente, são 60 dias após o início. 60 dias após o início da legislatura. A gente vai falar da legislatura já, já. E aí, ele recebe as contas, a Câmara, né? E encaminha para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai fazer uma análise prévia e vai emitir um parecer prévio, né? Então, olha, isso aqui já caiu demais, cara. O Tribunal de Contas do Estado, ok? Atenção, ele é um órgão auxiliar. Órgão auxiliar do quem? Da Câmara Municipal. Por quê? Porque ele vai, não auxiliar de subordinado, né? De ajudar. O que acontece, né? Ele vai receber as contas, né? Do município e vai propor um parecer prévio para que esse parecer prévio seja julgado pela Câmara, né? Olha aí, coisa interessante, né? Isso cai demais, né? Parecia prévio, né? Então, aqui é para aprovação das contas. E aqui, nessa aula, você vai aprender isso. Nessa aula, você vai aprender isso, tá? Isso aqui é potencial questão de prova. Muitas bancas de concurso, muitos concursos que eu já fiz aí nesse interiorzão do Estado de Mato Grosso, sempre abordam esse assunto, né? E a administrativa, aplicando os recursos no âmbito da Casa Legislativa, envolvendo sua organização interna, através de sua estrutura, são dois serviços administrativos do seu quadro de servidores. Bacaninha! Fechamos aqui, tá? Essa situação aqui. Então, a Câmara tem essas três funções, né? Duas, constitucionais, que é a legislativa e a fiscalizadora, que faz o controle externo, e a administrativa, que ele é internamente, tá? Vamos seguir, tá? A Câmara Municipal anualmente prestará contas à população dos trabalhos realizados através da publicação de informativo formal ou eletrônico das suas atividades. A estrutura e organização da Câmara será estabelecida por meio de resolução e iniciativa da mesa diretora. O que é resolução, né? Resolução é um dos instrumentos do processo legislativo. A gente vai estudar já já para vocês, né? Nessa aula, um pouquinho mais pra frente. Não é legislativa? Sim. Como é que o poder legislativo vai exercer a sua função legislativa? Através de elaborações de quê? De lei orgânica, emendas à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, edição de resoluções e decretos, né? Decretos, né? Uma coisa eu digo pra vocês, eu vou adiantar pra vocês, ó. Ó, resolução, tá? Então, resolução da Câmara. A resolução, ela tem caráter de efeitos internos. Internos. Tá? Aí, ó. Ok? Beleza. O quadro de servidores do Legislativo Municipal será definido em lei específica. Ok? Iniciativa, ó. Iniciativa, né? Lei específica que é iniciativa. O que ele falou, Koko? Só pra você entender. Significa dizer que somente a mesa diretora pode propor, tá? Um projeto de lei, tá? Um projeto de lei para definir o quadro de servidores. O prefeito, né? Se for propor, tá? Um projeto de lei dos servidores do Legislativo, ele vai propor no quadro do Executivo. Ele já vai ocorrer o quê? Em vício de formalidade, de constitucionalidade. Porque ele não é a pessoa competente pra isso, né? Ok? Vamos apagar aqui. Já vamos subir aqui, tá? É muito assunto pra gente abordar nesta aula. Mas vamos seguir. A Câmara utilizará a edição de portarias para o desempenho das suas atividades administrativas conforme dispusesse o regimento. Ok? A Câmara Municipal é composta de nove vereadores com mandato de quatro anos. Olha aí, questão de prova, né? A banca pode querer saber pra vocês. Quantos vereadores? Então, segundo a lei orgânica, são nove vereadores, né? São nove vereadores, né? Ok. Ok. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei. Ok? Beleza, né? Elegibilidade, ou seja, né? Então, é o seguinte, o poder pertence ao povo, que será eleito por representantes, né? Elegibilidade, por ele eleger. Atenção, né? Ano de eleição, aí o galera tem que ficar esperto, né? Então, vamos lá. Nacionalidade brasileira. Ou pode ser nato ou naturalizado, ou equiparado português. Pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral, tem que ser eleitor. Domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, tem que ter domicílio lá, tem que estar residindo no município. Filiação partidária, porque hoje nós não podemos ter, né? Você não pode ter aí candidatura avulsa, você tem que estar sempre vinculado a um partido político, né? Ok? Idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Olha aí. Idade mínima de 18 anos, né? Idade mínima de 18 anos. Beleza, fechamos aí, né? Tá? Ok. Beleza, né? Então, isso aqui é para o vereador. Por quê, professor? Porque o vereador, ele vai ser membro do poder legislativo, tá? Ele não é servidor, ele é vereador. Vamos lá. Questão que despenca na prova. Atenção, né? Olha só. A legislatura terá duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, vamos lá. O vereador, ele vai ser eleito para o cargo... A pessoa vai se candidatar para ser eleito para o cargo de vereador. Para quatro anos. Então, ele vai ser eleito para uma legislatura. Então, a legislatura, por exemplo, aí, 2026, né? 2026, 27, 28, 29, né? Aí, ó. Aliás, de que 26? Professor, 25. Ó, 25, 26, 27, 28. Então, 26, 28 vai ser a próxima legislatura. 26, 28, né? Cada legislatura, você tem o quê? Uma sessão legislativa. Então, cada... Teremos o quê? Teremos quatro sessões legislativas. Beleza, né? A sessão legislativa inicia assim dia 1º de janeiro e ensina dia 31 de dezembro. Ok. Beleza, né? Cada ano, né? Cada ano. Ano civil. Dividida em dois períodos parlamentares. Primeiro semestre e segundo semestre. 15 de fevereiro a 30 de junho. Tá? E 1º de agosto a 15 de dezembro. Olha que coisa legal, né? Então, tem que saber. O ano legislativo. Tá? Começa... O ano legislativo começa aqui. Ó. 15 de fevereiro. E vai até o dia 30 de junho. Tá? Do dia 1º de julho. Tá? 1º de julho. Até 1º de julho. Até o dia 31 de julho, você tem o recesso. Ok? Aí, eles retornam dia 1º de agosto e vão até 15 de dezembro. De dia 16 de dezembro até o dia 14. Até o dia 14 de fevereiro vai ser o recesso legislativo. Então, eles têm o quê? Os parlamentares têm dois recessos. Dois recessos, né? Então, é o seguinte. Vamos lá. Vou marcar aqui em amarelo para aprender. Para aprender. Então, lá na Câmara... Lá na Câmara, tá? Lá na Câmara, nós temos o quê? Uma legislatura. Quatro anos. Quatro anos. Beleza? Nós temos quatro anos. Tá? Cada ano tem uma sessão legislativa. Dividida de dois turnos. O primeiro começa no dia 15 de fevereiro e vai até o dia 30 de junho. E o segundo vai, né? O segundo vai do dia 30 de junho, a dia 1º de agosto, até o dia... Até o dia 30... Até o dia 15 de dezembro, o dia do meu aniversário, tá? Professor, e aqui? Esse aqui muda bastante. Esse aqui muda bastante. Depende de cada Câmara, tá? De cada Câmara. E nesse sentido aqui, tá? Eu vou lá na Constituição Federal. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês porque atrapalhei os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site da Lá Concursos. Principalmente para todos aqueles que estão estudando, estão concorrendo ao concurso lá da Prefeitura de Araputanga, Mato Grosso. Se você quer assistir o final dessa aula e muito mais, nós montamos aqui, nós preparamos uma isolada, uma playlist específica no nosso site da Lá Concursos. Clicando no link aqui, você pode ter acesso a essa playlist com esse conteúdo maravilhoso da lei orgânica de Araputanga, né? Por apenas aí R$29, é isso mesmo, R$29. Só clica aqui, você matricula-se imediatamente e já tem acesso às videoaulas. E claro, eu convido também você a conhecer o nosso site porque nós temos diversos cursos disponíveis. Espero vocês virem estudar com a gente aqui na Lá Concursos. Valeu! Tchau, tchau!